Oportunidade, curso de aprendizagem aqui no SESI Senai, para você que procura se capacitar para o mercado de trabalho. Esses cursos são gratuitos, são onlines, onde o aluno vai ter aula uma vez a semana, mas através da plataforma online. E são três cursos, a gente tem assistente de logística, assistente de controle de qualidade e assistente de recursos humanos. As inscrições já começaram, como é que está essa situação? Já, já vão encerrar agora dia 16 de junho, né? A pessoa só entra lá no site, na portal Fiero, barra Senai, ou Senai Rondônia, se quiser entrar mais fácil pelo Google, né? Coloca Senai Rondônia, aprendizagem básica. Aí vai direto no link da inscrição. Aí se inscreve, tem um formulário facinho de preencher e a pessoa preenche esse formulário e aí faz a inscrição. Depois que terminar as inscrições, o Senai vai estar entrando em contato com os inscritos que estejam dentro dos requisitos dos cursos, né? E aí para vir fazer a matrícula. A gente vai estar selecionando para fazer a matrícula. E quais são esses requisitos, Cristiane? O jovem tem que ter entre 14 e 23 anos e 11 meses no ato da matrícula. Ele tem que estar, ou ele está estudando o nono ano e o ensino médio. Ah, eu parei no primeiro ano. Aí ele não pode, ele tem que estar matriculado. Ou ele está matriculado ou ele ter terminado o ensino médio. Está fazendo faculdade? Pode, não tem problema. Desde que esteja dentro da faixa etária até os 23 anos, né? 23 e 11 meses. Agora, essa pessoa, às vezes, ela não tem muita facilidade de mexer com a internet. Se quiser uma informação a mais de vocês, ela pode estar vindo aqui para o programa de vocês? Pode. Ou ligar, né? No 3442-6498 ou 3442-5044, que é o caso do SESI, né? Mas eu estou ali no atendimento dos dois. E eu vou estar, posso, já orientei várias pessoas pelo telefone, ajudar eles a entrarem no site, né? Ou vim aqui. Nós estamos aqui na rua Afonso Pena, 5281, bairro São Cristóvão, do pertinho do Ginásio Sporting dos Pássaros. Horário de atendimento, Cristiane? É das 7h30 ao meio-dia ou das 14h até 17h30.